Olá, eu já estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Ano. Começamos aqui pela sala, a vista é bem livre, bate bastante sol, ali é o fundo da esquerda da porta de entrada. O apartamento está passando por uma reforma, está todo em piso frio, este é o primeiro quarto. Aqui é o lado do segundo quarto, o quarto também está bem arejado, recebe uma ótima iluminação natural. Agora estamos no banheiro. E voltando, quase aqui na sala, temos acesso à cozinha e à área de serviço. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar, o agendamento é online, diretamente no site do Quinto Ano. Muito obrigada.